As Marcas Todo o desdém Do seu desamor Enfim Sou forte Humana Guerreira, parceira Mas se precisar Me viro no avesso Não finjo, esqueço E todo o meu bem Será o teu mal Não fui, não sou mulher Predestinada a sofrer Você me machuca, me distraga Me desdaceira, sem menos perceber Em meu olhar Pois minha cicatriz Te cega, te cega Não fui, não sou mulher Predestinada a sofrer Você me machuca, me distraga Me desdaceira, sem menos perceber Em meu olhar Pois minha cicatriz Te cega Te cega Te cega Te cega Te cega Não fui, não sou mulher Predestinada a sofrer Você me machuca, me distraga Me desdaceira, sem menos perceber Meu olhar Pois minha cicatriz Te cega 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 Te cega